E aí galera, beleza? Se você não nos conhece, nós somos o canal Hub Tecnologia e Negócio, trazendo para vocês sempre vídeos de conteúdos variados, com vídeo-aulas, tutoriais, reviews de produtos e serviços, reclamações de serviços mal prestados, reclamações de produtos com qualidade discutível, configuração de roteador, aulas de redes, Word, Excel, etiquetas, promoções do Kabum da Amazon, links da Amazon direto aqui, Pichal, Terabyte, Magazine Luiza, onde tiver promoção, a gente traz para vocês e discutimos produtos de tecnologia, como mouse, celulares, apresentamos os nossos fones, headsets, microfone e fazemos muito tutorial de software também, ensinando vocês a resolver problemas, formatação, Windows 10, Word, Excel, Rede, Cisco e por aí vai. Esse canal é uma derivação do canal Turma de TI, que a gente fez muito vídeo lá, estamos sempre apresentando tecnologia para vocês, de vez em quando, até formas de ganhar dinheiro. Se inscrevam no canal, esse é o Hub, e é isso aí, fiquem com o seu vídeo. Fala pessoal, beleza? Canal Hub Tecnologia e Negócio trazendo para vocês mais um vídeo, e esse vídeo também pode ser regravado no canal Turma de TI. Se vocês não nos conhecem, somos um canal de tecnologia, tecnologia, nosso canal fala sobre tecnologia, fala sobre informática, hardware e software e redes, também falamos sobre produtos, lançamentos, dicas de preços e algumas coisinhas de negócios que podem ajudar você a fazer um dinheirinho extra, beleza? Nesse momento vinculado à parte de tecnologia e de informática, mas num outro momento a gente pode trazer também outros assuntos. Pessoal, no vídeo de hoje, vídeo sem roteiro, vídeo basicão, mas com experiência mesmo de mercado aí, de um bom tempo fazer manutenção, eu vou te dar para você três sintomas, né? Que são, na verdade, um sintoma, que é o famoso liga, mas não aparece imagem, e que pode ter pelo menos três causas. Hoje eu vou te mostrar três causas e como solucionar, só que em outros vídeos eu posso trazer mais, a depender do que vocês deixarem nos comentários, também deixe suas perguntas. Pessoal, se você quiser dicas, se você quiser fazer parte de um grupo fechado, procura a gente lá no grupo Turma de TI mais Finanças, no Facebook, procura a página. Pessoal, se você quiser uma consultoria paga e até de graça, procura a gente na página do Turma de TI mais Finanças. Eu preciso fomentar a página, eu só tenho 253 seguidores, então eu quero mil seguidores no grupo, e quero dois mil na página, porque estou contando com vocês. Viu esse vídeo? Segue esse canal, segue a página do Face e segue também o grupo. Na página do Face eu vou estar respondendo o chat na página do Face, tá bom? Pessoal, vamos lá. Quando um computador liga e não dá vídeo, como você está vendo ali na foto, ele pode ter algumas causas. O sintoma é o mesmo, é ligar, é o computador girar, aparecer os LEDs, tudo certinho, mas não dar imagem. Pessoal, o primeiro problema mais comum é a famosa sujeira na memória RAM. Só que, ao contrário do que os outros não te explicam, essa sujeira pode estar em dois momentos, mas alguns falam, pô, mas a minha placa mãe está aparentemente limpa, que sujeira é essa? Muitas vezes você pode ter alguma oxidação, alguma sujeira, alguma poeira impedindo o contato entre o pente de memória RAM, tá? A parte dourada e o slot onde ele está encaixado. Então, o que acontece, pessoal? Você vê muito técnico passar borracha, tá? Lembrando que você tem que tomar muito cuidado, uma coisa é passar borracha no pente dourado, outra coisa é passar borracha gerando estática, encostar ela nos chips, você pode estragar. Lembrando que a gente faz muito isso, mas isso aqui está errado, você não pega uma memória RAM diretamente nos seus chips, nos seus circuitos, com a mão desprotegida, sem ter feito o processo de remoção da eletricidade estática no teu corpo, se você quiser saber, deixa nos comentários ou deixa lá no Face que eu respondo, ou com uma pulseira anti-estática. Pessoal, a limpeza comum é a borracha na parte dourada, com um pincel de preferência anti-estático, remove o excesso de borracha e colocar ela no slot. Deu imagem? Beleza, você resolveu o problema, dá para cobrar um dinheirinho aí fácil só por isso. Só que eu recomendo sempre passar um limpa contato ou um álcool isopropílico também aqui no... Pessoal, essa dica do canal, não deixe de conferir. Todos os nossos canais estão aí com parceria com a loja Insider Store, as melhores roupas, as roupas com mais qualidade, mais tecnologia, também visando melhorias para o meio ambiente, desgastando menos, usando menos água, menos recursos, todas com preço bom, materiais de qualidade, para o seu exercício, para o seu dia a dia, para a sua meia, sua cueca, tudo, seja voltado para o esporte, seja voltado para o dia a dia, com tecnologia de transpiração melhor. É aqui a melhor, você não tem micróbio, não tem bactéria, o suor sai mais rápido, o suvaco não fica com pizza e usando o nosso cupom TURMA, cupom TURMA, você tem 12% de desconto e se ainda aproveitar as promoções que eles dão lá de frete grátis, a compra é certa. Cupom TURMA, galera, não deixa você ajudar os nossos canais e fortalece a parceria para trazer mais vídeos no canal, valeu! Slot da placa-mãe, faça o serviço completo, passa a borracha no pente da memória RAM, depois álcool isopropílico, lipa-contato no slot, deixa evaporar, depois liga. Vou dar dicas para quando você tiver problema com duas memórias RAM no próximo vídeo. Pessoal, essa é uma das causas mais famosas, uma causa 2 que pouca gente fala aqui na internet é fonte com problema. Pessoal, vamos lá! Quando a fonte do teu PC está com problema, o que pode acontecer? O computador pode ligar, passar energia de boa, ela não está queimada, o computador não está queimado, ela não queimou, só que ela não está com energia suficiente para fazer o computador dar vídeo e outras funções. O teste é mais fácil, pegar uma outra fonte e testar no seu PC, se tudo correr normal, o problema é nela. Ou pegá-la e testá-la num computador que você sabe que está funcionando. Pessoal, seria mais ou menos você colocar uma fonte num computador que está puxando muita potência, uma fonte de baixa vatagem, num computador de muita vatagem. Quando ela está danificada com algum problema interno, a fonte, ela permite até o seu computador ligar, aparecer as luzes, os LEDs, mas não dar imagem. O terceiro problema é esse, já mais conhecido, problemas na placa de vídeo. Quando você tem uma placa de vídeo off-board que está com problema, ou até uma on-board, o que vai acontecer? Vamos falar da placa de vídeo off-board, porque é mais comum. O teu computador vai ligar, vai dar imagem, mas não vai dar vídeo. Desculpa, vai dar energia, vai aparecer todos os LEDs, mas não vai dar vídeo. Aí, meu brother, é aquilo. Se você tiver uma placa on-board, testa on-board, aparece imagem no board, não aparece na off, o problema da placa. Você pode também fazer os trâmites de limpar o pente da placa de vídeo e também fazer a limpeza de slot. Isso pode resolver não resolvendo. Aí você tem que testar os componentes da sua placa de vídeo, ela pode estar com solda fria, você vai ter que ressoldar ela numa estação de retrabalho, ou ela foi para o saco mesmo e aí você tem que trocar. Se você gostou dessas três dicas, conhecia alguns desses problemas, não conhecia, deixa aí nos comentários. Traz mais comentários aí, mais problemas que podem causar o famoso problema de liga, mas não aparece imagem. Se inscreve no canal, valeu e até a próxima. Pessoal, essa dica do canal, não deixe de conferir. Todos os nossos canais estão aí com parceria com a loja Insider Store, as melhores roupas, as roupas com mais qualidade, mais tecnologia, também visando melhorias para o meio ambiente, desgastando menos, usando menos água, menos recursos, todas com preço bom, materiais de qualidade, para o seu exercício, para o seu dia a dia, para a sua meia, sua cueca, tudo. Seja voltado para o esporte, seja voltado para o dia a dia, com tecnologia de transpiração melhor. É a que é melhor, você não tem micróbio, não tem bactéria, o suor sai mais rápido, o suvaco não fica com pizza. E usando o nosso cupom TURMA, cupom TURMA, você tem 12% de desconto, e se ainda aproveitar as promoções que eles dão lá de frete grátis, a compra é certa. Cupom TURMA, galera, não deixa, você ajuda os nossos canais e fortalece a parceria para trazer mais vídeos no canal. Valeu! E aí E aí